E aí, nação colorada! Bora falar do jogo, o próximo compromisso do Inter no Brasileirão, amanhã, fora de casa contra o Coritiba, bora buscar mais três pontos, manter essa vice-liderança, então, é claro, vamos para as informações, onde assistir e a arbitragem do duelo, vambora! Começando, é claro, pelas informações, a bola rola amanhã, seis da tarde, lá no Couto Pereira, Coritiba, 15º colocado, foi derrotado nesta quinta pelo São Paulo, em jogo atrasado do Brasileirão, tá numa situação complicadíssima, 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 18 derrotas, é quase um turno de derrotas, situação do Coxa não é nada boa. O Inter não quer ajudar o Coritiba a melhorar, é claro, o Inter quer mais três pontos, o Colorado é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos, 16 vitórias, quase um turno de vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas, perdeu muito pouco o Colorado nesse Brasileirão, e o jogo em relação à transmissão é uma história muito parecida com os últimos duelos do Inter, contra o Goiás e Botafogo, mais uma vez teremos uma única opção de transmissão na TV, é através do Pay Per View, através do Premiere para todo o Brasil, e aquelas opções marotas que não podem faltar, o streaming como o Premiere Play ou Globoplay, é claro, precisa ser assinante, rádios de Porto Alegre que você poderá sintonizar para acompanhar a partida, e também poderá acompanhar nos sites em tempo real, se tem uma coisa que não falta na internet, são sites em tempo real. Vamos falar agora da arbitragem, o apito será responsabilidade do Wagner do Nascimento Magalhães, é árbitro FIFA, apita pela Federação Carioca, ele será auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha, também FIFA, mas da Federação Baiana, e pelo Thiago Rosa de Oliveira, esse sim da Federação Carioca. Já o VAR, será um VAR FIFA, o Rodrigo Guarizo Ferreira, ele pertence à Federação Paulista. Tomara, né? Árbitro bom é aquele que não aparece, que fica ali de coadjuvante, vamos deixar para os jogadores e assim esperamos. Em questão de escalação, provável escalação, as informações do duelo, você sabe tudo lá no nosso site, portaldocolorado.com.br. Não acessou ainda? Perde tempo não, acesse já! E se ainda não é inscrito no canal, é só clicar, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no Portal do Colorado aqui no YouTube, e olha lá, hein? Não vai sair desse vídeo sem deixar o like, não custa nada, é rapidinho, deixa o seu like, ajuda muito o nosso trabalho por aqui, e bora buscar mais três pontos amanhã fora de casa, é o Inter nessa reta final de Brasileirão.